Com a vinda dos novos episódios de Miraculous Ladybug, novas coisas estão para acontecer e para chegar para nós fãs de Miraculous. O que nos deixa mais ansiosos e com mais vontade de ver o que vai acontecer. Então por isso nesse vídeo eu estou trazendo para vocês 5 coisas mais esperadas em Miraculous Ladybug. Calma, eu sei que tem muita, mas muita coisa que a gente quer que aconteça. Então por isso eu vou fazer mais desses vídeos aqui no canal. Mas hoje eu irei listar 5 dessas coisas. Então deixa o like, se inscreva no canal e me siga nas minhas redes sociais se vocês gostam de ver coisas de Miraculous Ladybug e de He. O link vai estar aí na descrição. Então agora vamos começar com o vídeo. Novas transformações Além das transformações dos novos portadores de Miraculous que irão chegar, também irá vir junto com elas as transformações da Ladybug e do Cat Noir. No caso as novas transformações. Terá transformação de patinação, subaquática, da Ladybug voando e até no espaço provavelmente junta com o Cat Noir. Então isso significa que a cada habilidade nova da Ladybug e do Cat Noir, cada um deles vai ter uma nova transformação totalmente diferente. E claro, quer o portador de um Miraculous novo que irá chegar, terá sua nova transformação, que também é uma coisa muito legal de acontecer. Outra coisa que também queremos ver em Miraculous Ladybug é o romance entre os personagens. Não somente entre a Marinette e o Agent, que claro, nós queremos ver isso acontecer. Mas também entre os outros personagens, como por exemplo os personagens secundários. Um exemplo que eu vou dar é a Ali e o Nino, que são dois personagens que são muito chipados em Miraculous Ladybug. E eu e os fãs queremos ver muito romance entre esses dois personagens e também entre outros personagens, sabe? Personagens diferentes, tendo um romance ou até personagens novos que irão chegar nessa segunda temporada de Miraculous. Com certeza ver chip se concretizando é uma das coisas que muitos fãs vão gostar de ver em Miraculous Ladybug. Outra coisa muito esperada em Miraculous Ladybug, na verdade esperada por bastante tempo, são os especiais de Miraculous. Até agora só teve o especial de Natal, mas já foi confirmado que vai ter o especial de Halloween, que vai se passar no dia das bruxas em Miraculous, no caso lá na França. E terá o especial de Xangai, que particularmente é o que eu mais quero ver. Pois provavelmente terá muitas revelações sobre a Marinette e sua família. E provavelmente pode até ter novos personagens ou até novos coames. Talvez o Guardião de Miraculous pode ir até junto com a Marinette nesse especial. Por isso que eu quero ver, pois provavelmente vai ter muita revelação. Então eu e muitos dos fãs queremos ver esse episódio. Outra coisa que queremos ver muito em Miraculous Ladybug é a vinda dos novos personagens, como o Luca, irmão da Juleika, que até agora, nesse momento, não apareceu em Miraculous Ladybug, mas daqui a pouco irá aparecer. Mas também os outros personagens novos, como cantores, patinadores e outros personagens que talvez até não foi revelado e outros que já foi confirmado. Isso vai ser muito legal, pois alguns personagens que existem na vida real vão entrar no desenho e vão ser akumatizados. E outros que apareceram normalmente como personagens também vão ser akumatizados. E é isso que queremos ver nessa segunda temporada em Miraculous Ladybug e que nas novas temporadas também venha novos akumatizados e novos personagens. E por último, a revelação de identidade entre os heróis. Não precisa ser necessariamente entre todos, mas particularmente da Ladybug e do Cat Noir. Isso é uma coisa que todos os fãs querem desde o início do desenho e provavelmente vai demorar um pouco para isso acontecer, o que nos deixa um pouco agoniado, mas que dá ainda mais emoção na série. A revelação da identidade entre a Ladybug e o Cat Noir até agora não aconteceu. De vez em quando eles quase descobrem a identidade de um do outro, mas não definitivamente. Então queremos muito ver o que vai acontecer, como vai ficar a relação entre os dois depois da revelação. E só essa é uma das coisas que nós fãs esperamos em Miraculous Ladybug. Ainda tem muitas, mas muitas coisas que ainda queremos que aconteçam nessa segunda temporada. Então diga aí nos comentários o que vocês querem ver nessa segunda temporada, pois eu posso falar no próximo vídeo sobre isso, pois tem muita coisa mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, me sigam nas minhas redes sociais que estão aí na descrição. O vídeo está no final, então tchau e até a próxima.